Queridos estudantes da UPM, no próximo dia 19 de outubro, nós vamos voltar parcialmente às nossas atividades presenciais nos cursos de graduação. Vamos voltar com muito cuidado, com muito zelo, mas eu venho aqui dizendo a nossa alegria de poder recebê-los de volta nessas seis semanas que antecederão o final do ano. Você será muito bem-vindo, você tem feito muita falta, não somente para os professores, mas por todos aqueles que administram a universidade. Quero dizer aqui que nós estaremos de braços abertos para recebê-los.